Questãozinha sobre direção defensiva. Sobre o comportamento sub-exterçante, pode-se afirmar que... Aí fica muito difícil para você responder essa questão se você não souber o que significa sub-exterçante. Isso é um nome dado a um comportamento do veículo quando em situação de frenagem ou aceleração. Existem dois tipos. Existe o movimento ou comportamento sub-exterçante e existe o movimento ou comportamento sobre-exterçante. Existem os dois. Esse de cima aqui, isso aqui é um N, mas é um N de nariz. Esse de cima aqui, o sub, sub, presta atenção porque a diferença está só no início. Está sobre e sub. Sub-exterçante é quando o peso vai, o peso ou a massa do veículo vai para trás, para o eixo traseiro, roda traseira. Sobre-exterçante é quando o peso ou a massa vão para o eixo dianteiro. Eu acho que com isso já dá para a gente responder essa pergunta, né? O comportamento sub-exterçante, o peso vai para trás. Então está dizendo aqui, o peso do veículo é transferido para a sua dianteira. Não, dianteira é se fosse sobre-exterçante. O peso do veículo é transferido para a sua traseira. Essa é a resposta. Letra C e D, mas só para encher linguiça mesmo. É uma tarezinha chata, um trechozinho chato da parte de direção defensiva, mas precisa saber, tá? E só para fins de orientação, para você saber como é que isso acontece, imagina que o peso do veículo indo para trás, é quando o veículo vem em aceleração. Acelerou, sobrecarrega o eixo traseiro. Quando freia, sobrecarrega o eixo dianteiro. Beleza?